Música No fim da tarde de hoje, mais de 200 quilos de maconha foram apreendidos na barreira policial da rodovia Manuel Urbano. O motorista da caminhonete que transportava droga vinha de Manacapuru para Manaus e foi preso em flagrante. Ele foi levado à delegacia de Iranduba. Cinco toneladas de pescado foram apreendidas hoje em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. Eram lotes com espécies que tem a venda proibida por causa do período do defeso. Feira da Manaus Moderna, um dos principais locais de carga e descarga do pescado vindo do interior. E foi por meio de uma denúncia anônima que policiais do Batalhão Ambiental confirmaram a existência da carga ilegal. Aproximadamente cinco toneladas de peixes foram apreendidos. A ocorrência é muito comum aqui na nossa região, até mesmo pela desinformação da população. O que acontece? O pirarucu, que foi encontrado em grande quantidade, a gente sabe que o período do defeso dele é o ano todo. Então a população desconhece. O pirarucu tem que ser comercializado, cultivado só em áreas de manejo. Funcionários do Instituto de Proteção Ambiental autuaram o dono do barco. A apreensão da carga ficou por conta da Delegacia do Meio Ambiente, a DEMA. Nesse caso, nós temos alguma parte do pescado com a guia de transporte. Vamos dizer assim, não está totalmente irregular, porém uma irregularidade faz com que toda a carga seja apreendida. De uma espécie, tínhamos a guia de uma tonelada, porém tinha duas e meia aqui na embarcação. Duas toneladas e meia. Então isso já faz com que a regularidade seja comprovada. O barco teve origem no município de Itapauá, que fica a 565 quilômetros aqui da capital. Como é que eles fizeram? Eles pegaram o pescado irregular e colocaram por baixo e por cima colocaram o pescado que era regularizado. Tudo isso para tentar enganar a polícia, só que não deu. Todo o pescado que foi apreendido agora será doado para instituições de caridade. A gente ficou muito feliz pela ligação, para a gente vir buscar a doação e aí para nós é com grande satisfação. O dono do barco não estava presente no momento da apreensão. Os responsáveis pela embarcação foram encaminhados até a delegacia. O hospital Delfina Aziz, na zona norte de Manaus, foi ampliado. A unidade deve dar apoio para reduzir a superlotação em outros grandes hospitais aqui do estado. A ampliação da UTI do Delfina foi inaugurada hoje pelo governador Wilson Lima. Com os novos leitos, haverá uma economia de quase 200 mil reais no efetivo de trabalhadores. Atualmente, a unidade estava contando com o apoio de 10 leitos e agora dobrará para 20. Segundo o governador Wilson Lima, os leitos de UTIs estão sendo ativados para melhorar a capacidade de atendimento da população da zona norte, mas principalmente para servir de retaguarda as demais unidades de saúde da capital. A gente vai trabalhar para que até o final desses quatro anos, nós estejamos fazendo com que o Delfina Aziz funcione em sua plenitude, em sua integridade. Conversei ainda há pouco com o responsável pela PPP e me garantiu que assim que a gente tiver as condições necessárias de aumento de pessoal, de aumento de RH e também de insumos, a gente vai paulatinamente colocando em funcionamento as outras UTIs. Aqui a gente sempre recebeu pacientes SUS, a gente nunca teve essa necessidade aqui na nossa unidade encaminhar pacientes para a rede privada. A gente sempre conseguiu atender aos nossos pacientes da sala de emergência. O aumento do número de leitos é uma das prioridades do governo de Wilson Lima na área de saúde. A meta é reduzir a superlotação. Para os próximos dias está prevista a abertura de novos leitos de UTI neonatal nas maternidades de Manaus. Wilson Lima falou ainda sobre a prioridade nos pagamentos dos servidores da área de saúde. A gente está encontrando maneiras de minimizar esse problema e garantir que o pagamento de fornecedores esteja em dia. Uma das alternativas é o FTI e a gente está discutindo com o nosso secretário de fazenda, com o chefe da Casa Civil e também com os deputados de que maneira é que essa mensagem pode ser melhor construída. Havia questionamentos por parte de alguns deputados e a gente não vê nenhum problema em redesenhar da maneira que a Assembleia achar mais interessante. O importante é que a gente tem que resolver essa situação, tem que resolver esse problema. No próximo bloco, Iranduba e Manacapuru sofrem apagão depois da tentativa de furto de um cabo de energia. É já já.